Música Velocidade, manobras ousadas e muita poeira levantando do chão. Esse é o clima da Copa Peugeot de Rally. E o Carseio foi até Poços de Caldas em Minas Gerais acompanhar uma das etapas. Ou melhor, não só acompanhar, que tal participar da corrida? Música E se já é emocionante poder ver de perto os carros cortando as curvas de lado e escutar o ronco dos motores, imagine ter a experiência de andar no Peugeot 207 Rally, uma versão preparada especialmente para as competições e homologada pela Federação Internacional de Automobilismo. Como mandam as regras, o carro conta com todos os itens de segurança necessários para a modalidade, além de trazer sobre o capô alguns cavalos a mais, molas e amortecedores especiais para aliviar os impactos e diferenciais no visual. Já estou aqui ao lado da pista esperando a largada do Rally. Eu vou percorrer um trecho de 6 km e em seguida um de 19 km e o meu carro vai ser o primeiro a largar. O dia está lindo aqui em Poços de Caldas, um sol maravilhoso, e eu já estou bastante ansiosa para estrear como navegadora do Rally. Mas antes, nada melhor para uma navegadora de primeira viagem que algumas dicas com quem mais entende do assunto, o piloto oficial da Peugeot Sports. Estou aqui com o piloto Tino Viana, que vai guiar o meu carro, eu vou ser navegadora para ele. E Tino, qual é o papel do navegador no Rally? Bom, o papel do navegador é fundamental. Não existe bom desempenho sem um bom entrasamento do piloto com o navegador. O navegador, eles são os meus olhos, sem isso eu não consigo andar rápido. Então, para que eu possa andar rápido, o navegador faz comigo o levantamento, essas anotações, tá? Para que na hora do Rally ela consiga me transmitir isso no momento exato e eu consigo um bom desempenho com esse levantamento. Então vamos lá! E não pense que sentar no banco do passageiro é tarefa fácil. Em um Rally, os navegadores trabalham tanto quanto os pilotos. E eu pude comprovar isso. Interpretar os códigos e passar as orientações precisas no momento correto exige agilidade e muita responsabilidade. Fazer isso com o carro derrapando nas curvas, acelerando e freando forte é ainda mais complicado. A maior parte do trajeto foi feita em 2ª e 3ª marcha. Em alguns dos poucos trechos de reta em que foi possível engatar a 4ª, nem a buraqueira impediu a dupla aqui de chegar perto dos 180 km por hora. A experiência de mais de 30 anos do piloto e meus primeiros minutos como navegadora garantiram ao nosso carro o 6º melhor tempo da corrida, entre os 16 competidores que finalizaram a etapa. A experiência de navegadora valeu! Foram poucos minutos de muita emoção. Melhor só se eu pudesse repetir a dose. Melhor só se eu pudesse repetir a dose.